E aí, pessoal! Eu ia botar um filtro aqui, mas vai ficar assim mesmo, que essa luz tá estourada. Oremos. Deixa eu limpar essa... Essa tela aí, que eu falei no celular, peraí, viu? Fica aí. Fica aí. Passando paninho no C, pra gente ficar bonitinho ilustrando. E aí, pessoal? Pessoal bom da minha vida, vocês estão bem? Mandar um beijo pra Iago Arraes, que tá aqui. E aí, dois Rave, meu pessoal. Pessoal do Alobi. Pra minha tia Fal. Que saudade, Fal. Te amo. Pô, tá estourando muito aqui. Tem nada não, né? Vocês estão me vendo aí, legal. Léo Marques. Saudade, amor. Saudade de um carnaval com você. Pra Mari Mesquita. Ficou pior que antes. É, eu vou limpar de novo. Peraí. Tô me avisando aqui. Mari que me avisou aqui agora aqui. Peraí. É, gente. É porque eu coloquei... Só tem essa luz aqui em casa agora. Eu coloquei uma luzinha aqui de improviso. Eu tenho que ficar mais ou menos assim. Fazer aquele negócio do focalizar o ser humano. Vou estar focalizando. Eu gravei um vídeo pra vocês com uma almofada de amor, assim. Que eu tô muito dengosa. Vixi. Eu tô num dengo louco. Que vocês não têm noção, não. Acho que é porque tá misturando tudo. Saudade. Lançamento de álbum. E TPM. Não vou mentir. E tem assim. Mulher tem TPM diferente, né? Uma TPM diferente da outra. Tem uma TPM que você fica louca querendo esganar. E tem a TPM que você fica na sofrência. Bom, essa TPM eu tô na sofrência. Aí eu gravei agora uma música do álbum. Eu não sei se é por conta desse clima meu. Desse momento. Porque eu sou uma mulher de fases. Eu tô... Oi, Zé. Zé, Zé. GT, Monamu. Zé de Paris. Que lindo. Que saudade. E não tô comendo muito chocolate. Mas ontem de noite eu acordei de madrugada. Central Bolha se perguntou. E não foi pra atacar o chocolate, não. Eu peguei um pote de sorvete. Coloquei de sorvete, não. De... Um iogurte bom da zorra que tem aqui. Eu sou louca por iogurte. Aí meti um cereal dos meninos que ele tomou no café da manhã. Também uma delícia. Muito cheio, assim. Um potão. E comi todo. Como se não houvesse amanhã. Como se fosse uma sobremesa, assim. Bem isso. Mas eu não vim falar da minha TPM, não. Eu vim falar de amor. Eu gravei um vídeo cantando... O que é que a gente tem? O que é que a gente é? Um mundo cheio de regras. A nossa alma despreza. O que é que a gente tem? O que é que a gente tem? Agora o que vai ser do amanhã. Seja o que Deus quiser Aí eu me emocionei Já cantei essa música um milhão de vezes Antes de gravar Ouvi a música Várias vezes na audição também Pra escolher pro álbum Olha o pessoal do SSA Salvador Frank Cardoso ali Um beijo, amor Obrigada, viu, pelo carinho de vocês sempre Um beijo pro Cláudia Leite Square E aí eu canto muito essa música Escuto muito Mas parece que é a primeira vez Me emociono, direto Mandar um beijo pro Team CL Pra Dois Rave De novo Dois Rave apareceu aqui Pra Gui Guilherme Simões Meu amor, meu cantor lindo Já já a gente volta com o Kid, se Deus quiser Tá tudo certo O tempo é dele Amanhã Estou lançando a segunda parte Do meu álbum Bandeira Move É um álbum muito especial Ele Eu acho que ele Esse álbum Ele tem a minha cara Porque eu sou carnaval Eu sou alegria O Axé Music Que é a minha bandeira Que é a minha música Ele me permite passear por vários estilos Então a gente tem ali Na verdade Uma compilação de sentimentos Existe uma congruência em cada um Não foi mole fazer isso Encontrar uma conexão Entre uma música Por exemplo Como Pulsação Que é Bau no olho Como a gente chama E uma música como essa Meus olhos não mentem Que é bem romântica Hoje eu vou contar pra vocês Que hoje meia noite Na virada de hoje pra amanhã A gente lança Em todas as plataformas digitais O álbum E aí Tem uma música Que se chama Amor Amor Que foi a única música Que eu não revelei pra vocês Assim Eu fui fazendo teste de tudo Mas foi uma das primeiras músicas Que eu gravei Essa Como Rebolada Bruta Que é Que tem estreia do clipe Amanhã Às 11 horas É isso? Meu Deus Eu tô confundindo Amanhã às 11 horas No multishow Produção me corrija Se eu tiver errada Eu tô com o celular de Zizi Na mão Só que eu não sei O pin dela Pra entrar no No Whatsapp Mas eu pego O Whatsapp dela Vocês imaginam Que eu faço isso No Instagram dela Imagina o que é que eu não faço No Whatsapp dela Eu entro no Whatsapp dela E mando mensagem Pra Pra um bocado de gente Dizendo que Obviamente eu sou ela E eu mando mensagem Pro namorado dela Que ela tem um namorado Ela disse pra eu não contar Ninguém isso Mas eu tô contando Aquele mesmo namorado É europeu Aí eu mando Várias mensagens picantes Pra ele Mando musiquinha Mando coisa romântica Então Mari falou aí Mari Obrigada Mari me salvou Mari acabou de me avisar Marinha Que É Amanhã às 11 horas A gente lança o clipe De Rebolada Bruta Sim No multishow No TVZ E também vai estar disponível No meu canal No canal no YouTube Eu vou depois colocar aqui Ah meu Deus Eu preciso achar a Zaki Mas Não tá aparecendo aqui Mas dizia tão besta Que ela bota Eu não deixo minha mensagem Ficar aparecendo na tela Do meu Da tela principal Do meu Instagram Ah Cês entenderem É muita mensagem chegando aqui Do meu WhatsApp Do meu celular Ah E aí agora E ela é destalhada Eu não tenho pin Mas tá aparecendo tudo aqui na frente Quando eu descobri esse pin também Ela tá lascada em minha mão Eu quero achar MC Zaki aqui Existe uma maneira De eu pegar Zaki Aqui pelo Direto Ou eu preciso Ah tem Tem aquelas duas carinhas Bestalhadas Essa Cláudia Ela tinha uma bestalhada Não é esse O pindes Não é esse não Adriele Essa é A senha pra abrir Ah Mudaram a senha Não precisa não É melhor me concentrar aqui Mandar um beijo pra Sofia Valverde Princesa Eu vou pegar a Zaki aqui Vou pegar ele Peraí bebê Que eu vou pegar ele Pegue ele Sele ele Todinho Go live With Zaki Combinado era Fazer câmbio de amor De amor Tudo bem? E aí Paixão Tô muito ansioso aqui Com esse álbum incrível Tô ansioso com tudo Tô muito feliz De estar aqui na sua live Obrigado Vem galera Tô muito feliz de te ver Meu Deus Que saudade Bebê Você tá bem? Tô ótimo Como é que tá Essa quarentena aí Como tá com a sua família Com a galera aí Como é que tá? Eu agradeço Todo dia a Deus Por estar com a minha família Por estar no quentinho Da minha casa Eu acho Mas eu oro Todo dia também Porque a gente fica vendo Quando a gente Mesmo a gente Estando feliz Bem A gente sabe Que os que a gente ama E o nosso povo É muito importante pra gente A gente fica Apreensiva Assim Nunca fica totalmente Na tranquilidade É A gente nunca fica Esperando por notícias Por notícias boas E estamos tentando Extrair o máximo De positividade Desse momento Que é Ficar com a família Ficar com quem a gente gosta Que a gente Às vezes não tem tempo A gente fica na correria Tudo E aqui em casa Tá uma coisa Que a neném Tá trocando dia pela noite Então desculpa Minha cara de sono Minha cara de Eu nem te entendo Sabia que eu nem te entendo Eu não sei nem Do que estou falando Tá não Sabe não Minha Minha gordinha Você não tá entendendo não Ela agora Tá batendo palma Aí Eu acho Eu sinto o Zach Como se ela estivesse cantando também Mas eu sou meio doida Porque eu fico Ela se auto-unina Ela fica Quando ela tá com som Ela fica Fica A minha também fica A minha também fica Ela tá com quantos meses Sua filha Agora ela fez um ano Tem um ano Vai fazer um ano e um mês Né amor Já Ano e dois já Já velho Tá andando aqui já A gente tava falando outro dia Que essa menina era um bebezinho Tá Tá andando pra lá e pra cá E outra Ela luta muito contra o sono A sua também luta? Ô gente Não Não E ela morrendo de sono O olhinho fechando E ela nada Começa a se bater Aí se Exatamente Ela parece que acordou de novo Disposta Tudo de novo Há um dia inteiro Exatamente Tipo assim Ela fica o dia inteiro acordada Mas se ela dorme Um 30 minutos Ela acha que dormiu Horas né Daí não dorme mais Foi o que aconteceu Hoje a noite Foi o que aconteceu hoje Então por isso Que eu tô com essa cara de sono Aí Desculpa a galera Que tá presente aí na live É do David Que tá presente também Que eu ouvi Mas é isso aí Tamo aí Tamo aí pra falar Desse lançamento incrível Que vai ser Rebolada bruta O que que você Você tá ansiosa não? Eu tô ansiosíssima Mas eu tenho que falar Primeiro da felicidade Que eu tô em te ver Assim Que você Obrigado Com essa luz que eu coloquei Que tá um armengue Se eu te mostrar Então vai cair tudo Mas aí eu te vi Ficou mais iluminada ainda Aluminou tudo Muito obrigado Gente Vocês que estão vendo aqui a live Essa pessoa Vou falar primeiro Da pessoa dela É incrível Pra mim foi Realização de um sonho Poder estar fazendo um trabalho Com ela E uma realização da vida Poder ter conhecido ela Ela é maravilhosa É iluminada Como que tá iluminada Aqui na telinha Aqui ó Muito iluminada É acolhedora Eu me senti Tipo assim Me senti Como se eu ficasse lá Com eles todo dia Sabe? Quando eu estive presente No trio dela E outra Que disposição hein? Parabéns pela disposição É horas no trio ali Sem parar Sem sair Pra ir no banheiro É parabéns É uma coisa incrível mesmo E eu quero Que a gente faça Outras coisas também Vamos aí A partir desse momento Que esse feat uniu a gente Que a música uniu a gente Eu acho que não é interessante Separar não Vamos continuar No contato aí Muito Porque você trouxe Muita alegria pra mim A gente se conheceu Eu tinha acabado De parir Eu tava lá Cláudia Leite mesmo Assim Você sabe disso Que essa mulher Sabe do que eu tô falando E foi bem puxado Aquele dia de gravação Do clipe da gente Por exemplo Eu tava Opa Caiu Eu tava me divertindo muito Peraí O que dá O meu filho chegou Tá aqui não Tá aqui não Fecha a porta Devagar É Devagar Eu tô trancada Tá escorregando aqui Eu fico até perto Eu não consigo nem falar Sim Aí eu cheguei na gravação Eu tava Obviamente assim Saindo da caverna Da história da amamentação De tudo Lançada E com vontade de cantar De gravar De fazer um monte de coisa E E aí Eu acho que eu gastei tudo De uma vez só Dançando Ensayando Marcando os movimentos Com os meninos Quando você chegou Deu um Punch assim Em mim Um gás de novo Igual a minha filha Quando faz um barulhinho no quarto Ela quer começar o dia Foi você que chegou E deu um Deu uma clareza Assim Eu sabia que essa música Ia ser muito forte Aí você foi pra Micareta Em Salvador Com certeza Vai chamar que eu vou Você não sabia Mas foi a primeira vez Que eu participei Que eu estive em Salvador No Carnaval Primeiramente Principalmente Participando de um trio Ainda mais do seu trio Aquele show Que você participou comigo Que a gente cantou Ao vivo Lembra? Foi Foi o abraço da gente Foi E outra coisa Aquela oração Que você fez lá Vou te falar Porque eu sou muito ansioso Eu fico Caraca Como vai ser? E eu subi no palco Com a Claudinha E eu tava como? Eu tava trincando As canelinhas tremendo Aí Eu conheci vocês lá Vocês estavam Numa maior energia Passando o som Quando você fez Aquela oração Aquela energia toda Que passou Nossa velho Me limpou Me deixou leve Deixou Pra você ver Que tudo na vida É troca Porque Às vezes a gente Pensa assim Que a gente vai Em algum lugar Porque A gente vai Deixar a nossa energia Ou porque a gente É importante Ou a gente E a verdade é que Tudo na vida É encontro Exato A gente tem que Deixar sempre o melhor Da gente Um com o outro E você foi ali A gente se encontrou E isso acendeu em você Porque você trouxe Essa energia com você Isso provavelmente Fez com que algo Se movimentasse Dentro de mim Ali pra Acolher a banda A galera da sua equipe Que tava ali com você Tudo foi massa No nosso encontro O clipe é um resultado Demais E o clipe O clipe tá muito Alegre Falei o que você achou Porque a gente nem falou Que é carnaval Loucura Foi a primeira vez Que fizemos Com o Jax Que eu vi O trabalho dele E tipo Pirei Ele conseguiu Passar A energia da música Eu acho No clipe Sabe Que é muito importante Às vezes Um clipe Não condiz Com a música Assim Tanto na questão Da energia Aquela alegria Toda da música Aquilo que a gente Quis passar Quando nós gravamos A intenção mesmo Da música E o clipe Passou muito isso Passou a diversidade A galera dançando As cores Eu acho que a galera Vai gostar muito Desse clipe Eu tô super ansioso Quero ver no multishow Quero ver no seu canal Quero ver em todo lugar Amanhã 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 Galera Vamos aproveitar Essa quarentena E vamos ver Esse clipe aí Vê rever Bilhões de vezes Que eles vão enjoar É muito bom Debolada bruta Eu tô super ansioso Vai stream no negócio É isso aí galera Vamos lá Vamos lá Quero ver vocês É Isso aí Ô Zaki Eu quero te agradecer Um milhão de vezes Porque Tá bom aí? Olha 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 pra minha cara Aqui Só Jesus Tá nada Tá doido Tá maluca Tá nada Eu quero te agradecer Um milhão de vezes Por tudo Pela sua disposição Pela sua energia Um carnaval Pô É muito doido Subir ali no trio São muitas horas Como você falou Eu tô ali me desdobrando Pra atender a demanda Que a gente tem Pra fazer repertório E por você vinha Parecia que a gente já tinha feito Um milhão de vezes Aquilo ali De boa Cantava nos pontos Organizava Incrível A participação na band Foi maravilhosa Acho que fortaleceu muito A nossa estratégia Eu acho que a gente Muito certinho Muito lindo Redondo Você é um Puta profissional Mas O coração E a cara Tá maravilhosa Aí Não tem nada de cara De cansaço A cara do bem Sabe como é cara De gente do bem De gente boa É a sua Enfeitou o clipe Sua voz Enfeita a música Faz a música crescer O que você escreveu Na letra Foi massa Foi A sua letra é massa É divertida Obrigado Que isso Ou seja Você é todo lindo Meu coração é seu Tome Muito obrigado Pra mim Tudo em triplo Pra você Eu não tô brincando Mesmo gente Porque as vezes A gente Encontra pessoas Que as vezes Tá na correria Mesmo ela Estando na correria Ela me deu Atenção Como se ela Não estivesse Na correria Nenhuma Desse ali Totalmente Disposta Totalmente É É entregue Mesmo Não pelo trabalho Mas entregue Também Conhecer a pessoa Eu acho Isso muito importante Eu acho Que é o primeiro Passo do Do fit É você conhecer Conhecer a pessoa Acho que Quando você conhece Quando você Abraça a pessoa Quando você Consegue Sentir essa troca De energia Eu acho Que é o começo Do fit A partir dali Você sabe Que vai dar Tudo certo E deu tudo certo Ela é uma pessoa Incrível Iluminada de verdade Gente Não é caô Não é pagação Do sapo Não é nada Gente Ela realmente é Então Pra você que já Teve a oportunidade De conhecer Já sabe disso E pra você Que não conhece Quando acabar Essa quarentena Vá no show De Cláudia Que você vai amar Vai pepirar E Cláudia Espera Outra coisa Que eu ia falar Quando acabar Essa quarentena Vamos fazer mais shows Com essa música Rebolada Bruta Quero ver Quero ver Então Quero fazer televisão Quero fazer trio Palco Tudo Bora Só me chamar Que eu vou Só chamar Que eu vou E é realmente isso Muito obrigado Por poder te conhecer Muito obrigado Pela atenção Que você me deu Muito obrigado Por tudo E obrigado Por esse fit Eu que te agradeço Você é maravilhosa Demais Tem uma pergunta Pra fazer Manda Pra você O que é Uma rebolada bruta? Rebolada bruta Nada mais Nada menos É do que Aquela liberdade Da mulher Poder Descer até o chão Aquele chato Aquele xarope Não ficar falando Na orelha Porque você pode Fazer o que você quiser Você pode dançar Você pode colocar O que você quiser Você é livre Certo? E a rebolada bruta Nada mais Nada menos É que isso Passado em forma De alegria Em forma de contagiante Pra você dançar mesmo Como todas as minhas músicas Que eu participo Como esse fit Com a Claudinha é Então é isso Rebolada bruta é isso É você poder Extravasar Ui Você é massa Eu tô ouvindo daqui A outra pequena Essa outra pequena Tá aqui Ela tá aqui Tá Eu quero ver o neném Eu quero ver o neném Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê ela? Cadê ela? Aqui 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 Ela tá chegando Ô meu Jesus Cristo Que coisa mais linda Da você Eu tô Eu tô Eu tô Seu pai Engasgando Porque tá botando Essa mão na boca Neném Tá Ela quer colocar tudo Na boca E gente É uma coisa Muito engraçada É tipo assim Nenenzinho pequenininho Opa Quando ele anda Começa a engatinhar Gente Você não segura É complicado Você tem que estar Muito atento também Aqui ó Ela aqui ó E a Elisa Tá cortando a cabeça Da bichinha Aí Coisa linda Minha mãe Olha Que Deus abençoe você Viu Que você passe muito tempo Com seu pai Que você dance muito Pinceza linda Riqueza E um dia A gente tem que gravar Alguma coisa E ela e Bela Pra 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 dentro do Do estúdio Pra elas fazerem As esculhambações Que elas quiserem Lá dentro E a gente que aguenta Bora Vamos Pô Eu tô Super Super ansioso Pra isso Pode chamar Que eu vou Todo convite Tipo Estúdio Com contigo Eu tô junto Todo convite Show Você tá junto Certo Vamos que vamos Vamos fazer essa união Pra você ser selada Entendeu Não é só a música Não é só isso É mais que isso É mais que isso É isso pra baixo Peraí Tira uma foto aí Quem é bolha Tira a foto Aê O Zac Dê um beijo Em sua mulher aí Ela tá aqui Eu quero Cadê ela Vem Vem a mamãe Vem a mamãe Vem Vem O Zac é top Ele é mesmo O Fernando falou O Zac é top Foi meu produtor Obrigado Todo mundo A minha equipe inteira Te amou No carnaval Queria mandar um abraço Pro Frank Que toca muito E também Pro Luiz Você é louco Aquele cara ali É incrível Luciano Não É Lu 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 Pinto Lu Pinto Luciano Olha meu filho É o do teclado Luciano Pinto Luciano Pinto Ah Porque eu tô pelo Negócio dele do Instagram O nome dele é Luciano Pinto Mas pode chamar ele de pênis Chama ele Mano Ele é demais Aquele cara ali Desenrolou muito Ele é o melhor Ele é o melhor Aff E aí minha filha Tudo bom Tá bem não tá Dá pra ver Tá gata Trancado em casa Graças a Deus A gente tem que ficar em casa mesmo Mas agora a gente tá aí lançando Clipe novo Pra vocês ficarem assistindo 24 horas Em casa como? Aqui ó Só de celular Vamos ficar em casa Pra gente fazer a parte da gente Ô meu Deus Família linda Minha família tá lá dentro Que eu tô aqui trancada no quarto Que a família já não tá Meu screen Mas eu vou tirar foto de vocês aí Fica aí junto Pra gente tirar foto Pega a Isa 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 vem Vem com a mamãe Vem Vem Isa Vem Isa Aí tem uma Isa Que tem uma Bela Tem Eu digo Isa Eu digo Isa Vocês dizem Bela Isa Bela É Isabela Sua filha? Não Minha filha é Bela Ah Só Bela É Isabelle Ah então A gente pega a sua Isa E bota com a minha Bela Pronto Desse lado aqui Tá desse lado aqui Isabel Não tá dando pra ver não Porque tá cheio de coração Graças a Deus Ai tô vendo Eu só fiz tatuagem Dos meus filhos Aqui é pra Davi E aqui é o nome de Rafael Em hebraico Mas eu vou fazer de Bela ainda Pra ela É de fazer Se não Ela vai cobrar Eu vou fazer Vamos Mamãe Bora Tira a foto aí Gordinha Ou então Alice Ou então alguém Pelo amor de Deus Tira a foto aí Deixa eu tentar tirar o print aqui Deixa eu tentar tirar o print aqui Vai Atenção Cadê Isa? Tá no cabelo Cadê Isa? Ela quer dizer Ô Isa Olha lá Olha Bela também faz isso Bela também faz isso Ela quer descer Ah Ela quer assistir desenho Mas eu tirei um print aqui Mostrar o braço dela Assim tá bom Tá registrado Ó Deus abençoe você Viu? Muito Tô com saudade De cantar De tá perto Já a gente tá junto Se Deus quiser Vamos enfrentar essa quarentena aí O que tiver pela frente De enfrentar A gente vai passar Pelo nosso bem Pelo bem dos outros Vai dar tudo certo Vamos manter a nossa fé Em Deus Porque Ele é um Deus Que dá tudo Que a gente precisa É um Deus Que não permite Que a nossa ansiedade Extrapole Nada Se a gente confiar nele Entrega tudo pra ele Então Estamos aqui Entregues a ele Todo mundo nessa live aqui Que sinta essa energia maravilhosa Que vem aqui De cima E que cai da gente Em mim Isaac Que tá feliz Que tá extravasando Beijo pra você E um beijo pra todo mundo Um beijo pra mim Beijo galera Beijo Cláudia Isso é maravilhoso Essa energia Essa corrente Do bem ainda Que a galera tá se espalhando Nesse momento Que todo mundo Tá em casa Passando essa energia Porque é muito importante Nesse momento É juntos Que a gente vai conseguir A gente Todo mundo junto O Brasilzão junto O mundo junto Nessa luta aí E é isso gente Eu também tô cheio de saudade De estar perto de vocês Perto da Cláudia também Tô com muita saudade De ter o contato de vocês De ter o carinho Né Cláudia A gente fica carente Nesse momento Nem me fale Nasci pra O povo feliz Sorrindo Dançando Pulando O povo na corda Do caranguejo Eu quero ver É isso Exatamente Aquilo que a gente viu No trio Aquelas pessoas Se abraçando A galera junta É muita saudade Gente Vocês fazem muita Falta pra gente Então vamos ficar Junto aqui Vamos ficar junto Porque a gente Tá junto também Da mesma forma Muito obrigado Por todo esse carinho Por toda essa energia Por toda essa troca De todo esse tipo De sentimento Muito obrigado mesmo Tamo junto Beijão O que você precisar Se dá um toque O que você Igual Pode dar um toque Igual Igual E a gente combinando Como sempre De preto É roupa Cartela de cores Cartela de cores Cartela de cores Cartela de cores Pô Beijo Me liguem Amanhã Rebolada Brutas 11 horas Horário de Brasília 11 da manhã Todo mundo No canal no YouTube E no Multishow No TVZ Amanhã estreia Isaac Meteu no figurino Meteu a beca Tá incrível E eu tenho até Meus peitos Estão desse tamanho Eu tô Cláudia Clipe Deu trabalho Até pra se movimentar Mas foi incrível Entendeu Dá nada Tá maravilhosa Aquele chapeuzão Super estiloso Beijo Lindos Beijo Família Por você Que ele não sabe O novo tipo de prazer No estilo Isaac Tomar liberdade Pra esse corpo Vou fazer tudo Diferente desse outro Meu Deus Isaac Um beijo Beijão Fica com Deus Fica com Deus Beijo Tchau galera